O encanamento tem incomodado moradores no bairro Santo Antônio pelo mau cheiro. A Amanda Maciel foi conferir essa situação. Confira. Moradores da rua Wilson Gomes, no bairro Santo Antônio, estão incomodados com o vazamento e o forte odor de um cano de esgoto que percorre toda a rua há cerca de oito meses. O responsável ainda não foi identificado, pois não se sabe ao certo a origem da tubulação. A principal dúvida do povo é quem seria o verdadeiro responsável. Eu quero que as autoridades responsáveis descobrem o problema, porque até então não aparece responsável pela Caixa 7. Eu já fui atrás, segundo o pessoal do imóvel, lá não sai nada de lá. E o SAAI, eu acho que foi o SAAI, já veio duas vezes que eu vi o caminhão fazendo limpeza, amenizando. Aí fica uma semana, 15 dias sem estar escorrendo a água, depois volta a nojeira tudo novamente. E está me incomodando, porque eu sirvo jantinha, sirvo esvetinha, churrasqueira fica aqui no portão e a água está passando embaixo da churrasqueira. As pessoas estão jantando lá dentro do quintal, o mau cheiro está indo lá dentro incomodar. E ninguém faz nada. Quase todo dia eu venho aqui jantar aqui, na Gláucia, e é uma coisa desconfortável para a gente, porque o cheiro, você lidar com comida e o mau cheiro é uma situação um pouco desagradável. Além do mau cheiro, que em dias quentes tende a piorar, a água do esgoto dificulta a circulação nas calçadas e até mesmo a entrada e a saída de quem mora no local afetado. O desejo dos moradores é que o problema seja resolvido. Fica aí o apelo dos moradores, né?